Olá, começa agora o boletim Direitos Humanos. Profissionais da educação, famílias e sociedade em geral podem agora denunciar situações de abandono escolar por meio do Disque 100. O objetivo é possibilitar que toda a sociedade possa realizar denúncias de situações relacionadas à evasão e ao abandono escolar, permitindo encaminhamentos por parte do poder público e parcerias para garantir o direito de acesso e permanência dos estudantes à escola. Encontro Nacional reúne conselheiros tutelares para debater a proteção de crianças e adolescentes. Nós contamos com vocês, vocês estão atendendo a criança, vocês que estão na ponta. O que a gente consegue fazer aqui de Brasília? Muito pouco. O nosso trabalho é fortalecer os braços de vocês que estão na ponta. Governo Federal investiu mais de um bilhão de reais na garantia dos direitos de públicos vulneráveis nos últimos três anos. Destaque vai para ações de proteção a crianças, adolescentes e mulheres. O programa Brásio Marajó já investiu 950 milhões de reais em ações de enfrentamento à violação de direitos humanos na região. E a semana termina com mudanças no comando do Ministério. A então ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damaris Alves, deixou a pasta que agora é dirigida por Cristiane Brito, que estava à frente da Secretaria Nacional de Política para as Mulheres. Não foi fácil, presidente, fazer o diálogo com a sociedade, com os movimentos, conduzir temas tão delicados. Mas fiz exatamente o que o senhor pediu. Coloquei o coração, busquei os invisibilizados, trouxemos pautas que estavam esquecidas. E, presidente, universalizamos os direitos. A gente fica por aqui. Acesse o site gov.br barra mdh para saber mais. Até a próxima!